Quem está no YouTube, deixa nos comentários para a gente trazer aqui as perguntas para o nosso querido convidado Marcel Pinheiro, tá bom? Acréscimos com o Marcel Pinheiro, diretor de marketing do Fortaleza. Arrocha a balacó, começa por ti, beleza? Volta, né? Bora. Marcel, a gente está muito claro que essa virada de chave do Fortaleza passa muito pela profissionalização dos departamentos. Na época do time estar preso na Série C até essa chegada na Libertadores do Estado do Sul-Americano. Mas qual o papel do marketing nessa retomada do Fortaleza? Cara, pergunta difícil, hein? Eu quero crer que a gente teve a virtude de saber comunicar com honestidade e transparência os momentos que o clube atravessava. Então, quando eu cheguei ao marketing, né? A gente focava muito na comunicação no sentido de o clube ter que apoiar, o torcedor ter que apoiar para a gente sair da Série C, né? Então, a gente diz, cara, a gente não pode prometer isso. Então, dentro do marketing eu encaro muito que a promessa que você faz, isso que é que faz uma marca forte, ela, junto com a entrega, é que faz uma marca forte. Então, se eu prometo e não entrego, a marca sofre, né? Então, a gente mudou isso a partir daquela campanha que a gente fez com o Brawler, de trocar esse venha que a gente sobe, né? Ou seja, fazia-se uma promessa que a gente não podia cumprir, ou não tinha controle total sobre ela, simplesmente por um resgate de autoestima do torcedor de Fortaleza. Então, se você lembrar da primeira campanha, que é do Brawler Bess, ele fala muito do amigo fiel, que está nos momentos difíceis, e que no momento mais difícil, no momento mais complicado, ele está lá junto. É um poema muito bonito do Brawler. Então, acho que entender esses momentos e comunicar com clareza para o torcedor, eu acho que foi um papel importante que a gente cumpriu. E, assim, também sempre ajudar, nesses momentos delicados, como é esse do check-in, a esclarecer para as pessoas o real motivo das coisas, para não ficar uma comunicação antipática, né? Então, o homem soltou o forrozão 93 aí, né? Mas, então, eu acho que a virtude é a clareza da comunicação, a criatividade e, também, nesses momentos difíceis, a gente servir ali de anteparo para deixar a diretoria executiva mais tranquila. Eu sei que a cabeça do publicitário ferve, não para, né? A gente tem diversos eventos aí, no mundo, inclusive. Se você pudesse escolher hoje, tivesse bala na agulha, qual seria o evento extraordinário, assim, que você colocaria a marca do Fortaleza? Mas, a marca do Fortaleza, cara, tem um evento que acontece em Austin, no Texas, que é SSW, South by Southwest, né? É um evento de inovação. O festival mais importante da propaganda mundial é o Festival de Cannes, né? É o festival de propaganda Cannes Lions, que ele acontece lá, mais ou menos, em junho. Mas, hoje, o publicitário está olhando muito mais para esse festival, que é um festival de inovação, tecnologia e tal. Eu levaria para lá. Não levaria tanto para eventos esportivos. Quer dizer, também, mas, assim... O primeiro que eu pensei foi o Super Bowl, né? O primeiro que eu pensei, mas, não, tem... Não, existe... Tem outros braços, né? Existe coisa... Porque ali, cara, você está vendo... É como um desfile de moda, sabe? Você está vendo que vai virar tendência daqui a cinco anos. Então, a gente consegue se antecipar. Acho que esse festival é um festival massa. Depois, quem quiser pesquisar, é SXSW. Muito bom. Marcel, momento spoiler para a torcida, né? O que é que o... Já pode ser revelado que o Fortaleza está preparado em relação a novos produtos e experiência para o torcedor, sócio-torcedor? O que é que já está na gaveta aí, pronto para sair, virar realidade? Vamos lá. A gente está reformulando bastante os planos de sócio, para ter modalidades que sejam mais acessíveis. E também modalidades que sejam mais customizáveis, né? Tipo, eu não consigo ir para todos os jogos, então eu posso ter modalidades em que eu consigo ir para menos jogos, né? Spoiler também de... Não é um spoiler muito... Todo mundo já sabe, né? Mas a Lion World, quem não conhece ainda, vai ser um ambiente extraordinário, como poucos lugares do mundo, ouso dizer, pelo menos do Brasil... Explica para a gente o que seria. Já ia perguntar, né? Lion World, aí onde fica, enfim, qual é a ideia? Na Virgílio Tavra, né? Antiga Estados Unidos, para quem lembra aí do Fortaleza dos anos 80, ali nem do Silvio Carlos, mas naquele tempo era Estados Unidos, agora Virgílio Tavra, nós teremos ali um complexo de atrações do Fortaleza, que hoje já funciona em parte, na parte da loja. Então, é uma mega loja na parte da frente, a parte frontal, mas também tem sobreloja e tem mais espaços laterais, em que vai ter bar, restaurante, buffet infantil, quem quiser fazer a... É uma demanda muito grande de fazer festa em que apareça ali o Juba, a Estela, e a temática seja Fortaleza, barbearia. Então, é um ambiente aí que o Adriano, que gosta de passar muito tempo consumindo Fortaleza, viu, Adriano? Pode ir para lá de manhã e sair de noite. Ainda deixa os meninos no kids place lá brincando, corta o cabelo do outro, almoça, depois assiste o jogo. Então, é um complexo que a gente... Por exemplo, agora em Buenos Aires, no jogo do Boca Juniors, a gente via bares esportivos que são grandes, então a gente vai fazer algo nesse sentido. Então, a paz da torcida pode ir se preparando para consumir Fortaleza o dia inteiro. É um mundo, um mundo. Assim como o Londres tem a cultura do pub, que a final da Champions League, do último final de semana, foi muito isso. Exatamente. Tinha uma... O estádio estava lotado, mas todo o entorno, a cidade de Londres, respirando o jogo, não só nas áreas de FanFest, mas nos pubs, lotados. A torcida do Borussia tinha metade dentro do estádio e outra metade fora dos pubs. É porque eu imagino que não dá para... Primeiro, tem uma questão de acessibilidade, de acesso ao ingresso, que deve ser um negócio absurdo. Com certeza. E também não cabe. Mas o pessoal vai falando isso mesmo assim. Vai. Não é? Então, por exemplo, num jogo desse, que a gente vai para a bomboneira, as pessoas assistem, cada um num bar e tudo. Até que o setor do Fortaleza é pequeno, né? A bomboneira é grande, mas vai caber 4, 5 mil torcedores da Fortaleza lá dentro. Por exemplo, o jogo que a gente fez contra o Colo-Colo, que foi um jogo de portões fechados, a torcida do Fortaleza tinha comprado Peru e Chile. Chegou lá no Chile, portões fechados. Aí ele tinha que... Onde é que a gente assiste? Então, esse problema, a gente vai resolver com a Lion World. Vai ter um espaço imenso, bonito, para que o torcedor sinta orgulho mesmo. Um espaço único, né? Acho que no Nordeste, talvez no Brasil, pouca coisa parecida. É sensacional, viu? Porque aí, você até citou um exemplo, né? Para fazer festas, o pessoal quer ir no PC, quer ir não sei aonde lá, vai ter esse espaço, receber... Fortaleza teve esse problema no passado, na final da Sul-Americana, com a LDU, porque o jogo decisivo lá no Uruguai, o Marcelo Paes chegou a cogitar a possibilidade de fazer uma exibição do jogo na Arena Castano, que acabou não sendo liberada. Isso, exatamente. Então, para eventos desse porte, Fortaleza decidindo um título fora de casa, como vai acontecer essa semana, por exemplo, na Copa do Nordeste, pensar um espaço assim, né? Pois é, mas é legal porque vai além do bar, né? Vai além do... A experiência como um todo, né? É um mundo. Lion World. É um espaço que você pode levar a toda a família, né? Perfeito. Então, quando você vai no bar, não é um ambiente que você pode estar com o filho com tranquilidade. Então, você pega aqui o menino, deixa lá brincando com o Juba, tem até os instrutores e tudo. Eu acho que isso é um... Se quiser de manhã, tem. À noite, tem. À tarde, tem barbearia. E já baseado nesse sentimento que a Lion World traz, a gente quer fazer uma espécie de mini Lion World, se é possível, né? Na própria Arena, né? Para que o torcedor, o público-família... Ontem eu estive com o pessoal do Beach Park, é o público-família, né? Porque consome, porque é ordeiro, né? Então, o público-família precisa estar na Arena Castelão. Então, a gente quer não só oferecer o Lion World, mas estamos reformulando toda a operação de jogo para que haja esses espetáculos que é muito comum em outros esportes, né? Todos os outros esportes, não é só o jogo, é a atração. Você vai no basquete... A NBA, nesse ponto, dá aula, né? É aula. É um espetáculo, né? É uma atração turística e de entretenimento para quem vai nos Estados Unidos. Exatamente. Então, você, às vezes, nem gosta de basquete, mas vai lá assistir o jogo porque tem intervalo, tem câmera, tem comida, tem um monte de coisa. O Super Bowl, por exemplo, o pessoal vai muitas vezes por conta do show. O show. Não é nem por conta da partida em si, né? Exatamente. Você falou a Champions também, né? A Champions trabalha o modelo do Match Day, né? Que ela pensa no dia inteiro o dia do jogo, né? Não, e a cidade inteira de Londres foi ativada, né? Você tinha vários pontos ali de Londres que tinha... Com a bola, tinha campeonato de videogame em uma esquina, tinha um fute sinuca em outra esquina. Era algo muito parecido, talvez similar com o que a gente viveu na Copa de 2014, que a gente chegava com horas de antecedência no Castelão. As Fun Walks, né? E aí tinha ali uma ativação de uma cerveja, tinha uma ativação de montadora de carro e você acabava que... Eu fui assistir Grécia e Costa do Marfim, se não me engano. Sem expectativa nenhuma, foi um baita jogo com muita experiência lá fora. Então, putz, cara, que massa, né? A gente conseguiu tornar um ambiente que já é legal do futebol em algo maior. E você pode levar a família, pode levar que nem ninguém gosta de futebol. E isso que ele fala, só para dar o testemunho, porque eu também vivi muito esse momento, para mim, cobrindo a Copa do Mundo de 2014, o melhor não era o jogo, era sempre o pré-jogo. Experiência, né? Porque o jogo começa quatro, você chegava nove da manhã e curtia intensamente, sobretudo aquela confraternização de povos. Porque era gente do mundo inteiro. E era uma festa totalmente civilizada, família, grupos de amigos. A questão é que o Adriano não foi só em 2014, é a vida inteira que ele chega às novas para o jogo ser as quatro, né, André? Ele vive a Copa do Mundo eterno, né? Ele é o visionário, ele antes já olhava a Copa do Mundo. Lembrando que saindo daqui ele vai para o Castelão assistir a final, né? Exatamente. Ele já está com a camisa, né? Uma dupla amiga, uma dupla amiga que esteve por aqui, a turma do Vem para a emboscada, né? O Kim Guerreiro e o Leandro Caran lugar no metrô, não sei, vários, a cidade de fato respirar de tempo. E a economia por tabela, né? Tem um ganho para a cidade, né? Imagina quantos visitantes a mais, Londres já é uma cidade muitíssimo visitada, mas visitantes ali dispostos a gastar, né? Com hospedagem, passagem, consumo, cara, acho que a gente precisa evoluir e estamos pegando o modelo de Lion World e aplicando no estádio também. Em Fortaleza já tem o Réveillon que já está, inclusive, expandindo para uma festa de três dias e o Fortal, mas a gente precisa de mais eventos que mobilizem a cidade. Porque o turismo, uma atração não compete tanto com a outra, né? O turismo, a competição se dá entre os destinos. Eu vou para onde? Vou para vocês, nas férias? Ou vou para Recife ou vou para Salvador? Aí você vai, porra, aqui tem mais coisa para eu fazer, então eu vou para lá. Então, quando eu olhar para a cidade de Fortaleza, o jogo de futebol tem que ser uma atração desse tipo, né? Para que a pessoa venha para cá e saiba que vai ser divertido. Já fui uma vez, né? A iluminação do Castelão agora está sensacional, já dá um aspecto de NBA e de Champions. Então, vai aquele vermelho e azul hoje à noite vai ser um espetáculo. É verdade. Cara, eu tenho uma dúvida. Vocês também lidam com o marketing de outras modalidades? Porque o Fortaleza incrementou muito ao seu mix, né? O vôlei, o Tritões, inclusive, o Tritões passou, hein? A gente levou para o resenha de artilheiro, o masculino não havia passado para a próxima fase do Nordestão, as meninas passaram, vão estar com a gente segunda-feira no rádio e na TV, passaram para a próxima etapa. e aí Tritões, vôlei, basquete, futsal, que tem feito um trabalho legal. Vocês também lidam com isso? Também lidamos. O futsal, inclusive, a gente está fazendo todas as transmissões ao vivo, quando é permitido, né? E a audiência tem sido imensa do futsal. Eu fiquei surpreso, assim, porque a gente já transmitia o basquete, mas acho que o futsal é uma paixão não é específica de Fortaleza, historicamente, do Ceará, do Estado. Verdade, verdade. Desde isso, o Móvel, o Mofor, etc. E o torcedor estava com saudade de ter um time competitivo no futsal. Então a gente lida, faz transmissões ao vivo, até fizemos uma série em que o nosso repórter Leão Zoeiro jogou alguns jogos, porque ele tinha esse sonho aí, a gente se inspirou na história lá do Fred, do Desimpedidos, e também jogou. Então fizemos, então a gente atua assim. E mais uma vez, é algo que muitas vezes no futsal, sim, tem um impacto grande, mas em outros esportes, talvez nem traga tanto impacto financeiro, mas em termos de repitação, de visibilidade de marca, de simpatia por outras categorias, pessoas que militam em outros esportes, a gente consegue, talvez não dê nem para medir isso, mas eu sinto que a gente traz uma força de marca para a marca, para a instituição Fortaleza com esses outros esportes. Marcelo. Lucas, se tiver perguntas aí, tu já prepara, tá bom? Bacana. Marcelo, pegando esse gancho, qual a importância da TV Leão hoje, tendo em vista o crescimento dessas web TVs dos clubes? Hoje em dia, não dá para imaginar um clube de série A e série B que não tenha um canal do YouTube forte. E a TV Leão nesse case? Boa, a TV Leão, ela é a maior TV do Nordeste, está de papo, ali com Bahia, mas durante bastante tempo, a maior TV do Nordeste em número de inscritos. E a TV, ela traz, ela tem uma vantagem em relação a qualquer outro veículo de comunicação. Me desculpe vocês, porque a gente consegue estar dentro do vestiário. É um privilégio. Exatamente. Aí ela já fura todo mundo. E bom, ninguém consegue. Treinos fechados, a gente pega a imagem de onde? TV Leão. Exatamente. Por que isso é importante? Porque, mais uma vez, o futebol se transformou em entretenimento. Você compete, como eu falei aqui com vocês, com filme, com shows. Então, a gente precisa também que a TV Leão seja entretenimento. Eu não quero competir com a mídia tradicional, porque cada um tem seu papel aí. Os melhores momentos, eu quero que fique na mídia tradicional mesmo. Mas aquilo que é só, a gente tem acesso, que é bastidores, é poder entrevistar um jogador a qualquer momento, poder mostrar a intimidade do Voivoda, que ele não abre para quase ninguém. Então, a TV Leão joga esse papel de aproximar muito o torcedor da gente. Eu julgo que o Voivoda é um cara realmente fora da curva, mas aquilo que a TV Leão mostra faz com que ele se torne ainda mais querido. Porque as pessoas veem ele ali num momento verdadeiro, visceral, de pré-eleção, de treino. Isso faz com que a marca fique mais próxima do público. Então, a TV Leão joga esse papel. Dentro de um ponto de vista financeiro, também é um ativo que a gente vende. Ela tem o Name Rights vendido, a TV hoje. A gente também, quando vai incluir nos pacotes de ofertas para os patrocinadores, está lá a TV Leão, exibições na TV Leão, fechamento ou abertura. Então, eu diria que realmente não dá mais para viver sem. Já tivemos até propostas de que a TV Leão estivesse em streamings. é algo que a gente está estudando e que pode vir a acontecer. Entrar num streaming qualquer e ter episódios como uma série tem episódios também. Vários spoilers, né, cara? Demais. Algumas mensagens aí. Tony Souza, bom dia. Agora já é boa tarde, eu acho. Acho que sim. É Fábio Marques, um abraço, Fábio. Ele está sempre com a gente. Acessor do Fortaleza Basquete Cearense. Aliás, tem dado um show, a gente falou muito sobre a experiência de jogo. o Basquete Cearense tem trabalhado muito isso, não só com o mascote, mas o show do intervalo. Isso. Ser de fato um espetáculo para atrair famílias. Uma loja exclusiva da Carcalaio História. Exatamente. Tivemos, recebemos aqui Alberto Bial, Espiga e o Tales também, todos estiveram aqui. Recentemente. Muito bacana. Estão sempre lá com a gente também. E o Fábio, muito obrigado, meu irmão. Felipe Cavalcante. Felipe, torcedor do Fortaleza também, conheço, grande tricolor. Ribamaporto, excelente a entrevista, muito obrigado. Obrigado. Também com um convidado desse, né, cara? Nível top. E está no Bid Podcast, um abraço para essa rapaziada, o Kevin, Kevin, eu acho. É o Kelvin, Kelvin. Kelvin ou David, a dupla? Kelvin, David, a rapaziada. É quase o nome do nosso venezuelano aí, né? É verdade. Kelvin, David, um abraço. Ele é com o H e tudo, Kelvin é um figuraço. E é um grande parceiro nosso, muito legal. Muito fã do nosso trabalho, estive lá recentemente, a galera faz um trabalho de primeiro, você também vai lá qualquer hora, então... Aquilo que a gente fala, né? Não somos concorrentes, pelo contrário, acompanhe o seu inscrito, divulgue, compartilhe o trabalho desse cara, não só dele, tem uma galera aí do podcast que é massa. E sabe quem inspirou o nome, tá no Bid? Foi o nosso querido aí, o Marcelo Desidério, porque ele é quem dizia a frase, tá no Bid, tá legal. Tá no Bid, tá legal. Quem é setorista de clube, vive esse espectáculo, todo dia vê o jogador que vai ser regularizado, se tá no Bid, então pode jogar. Eu quero que o Lucas coloque, eu vou fazer uma pergunta antes, para dar tempo para você chamar, uma campanha que ele colocou no Instagram dele, que eu acho fabuloso, e eu explico o porquê. Cara, essa virada aí, talvez tenha sido, 2017 talvez, e muito da participação do Rogério Senne, do Rogério Senne. Fala para a gente a importância do Rogério e Marcelo Paz nesse novo momento do Tricolor de Aço. Cara, Rogério, de fato, foi um divisor de águas lá no clube. Ele traz uma mensalidade de profissionalismo obcecado, assim, que eu poucas vezes vi num profissional, e ele realmente comprou a ideia do Fortaleza a ponto de até ajudar o clube, em vaquinha, não sei o que, aquele que a gente fazia naquele começo mais difícil. Profissionalização passa pelo Rogério, Centro de Excelência passa pelo Rogério, Rogério trouxe profissionais de altíssimo nível, Rogério brigou pelo Fortaleza em relação a calendário, viagens, que é algo que a gente faz três, quatro vezes mais em termos de quilometragem, de voo, do que os clubes lá de Rio e São Paulo. Então, cara, o Rogério trouxe uma mentalidade profissional, a gente já tinha essa mentalidade, mas ele, com a experiência de, sei lá, quantos anos de São Paulo, seleção brasileira, campeão mundial de clubes, trouxe isso. E também, eu acho que o Rogério traz algo de autoestima, no sentido de que, cara, eu quero ser campeão, eu vim para ganhar, e é possível ganhar. Ele provou que é possível, ele provou que é possível ganhar. Então, essa mensagem dele é muito importante, e eles se dão super bem hoje, até hoje, o Marcelo e o Rogério, o Rogério até agradece o Marcelo lá, quando o Bahia permanece na Série A, na entrevista coletiva, porque dependeu muito da nossa vitória sobre o Santos, e o Rogério escreve até o prefácio lá do livro do Marcelo. Então, acho que o Rogério deixa um legado, é um cara que realmente mudou, sim. Agora, Voivoda, eu acredito que ultrapassa um pouco, eu não digo nem capacidade de treinamento, essas coisas, porque eu não entendo tanto, mas, pelas conquistas, de tamanho, de resultado. A gente fala só nessa transformação, porque foi necessário o Rogério. Cara, o Rogério ia da alimentação dos jogadores, a concentração, a voo, então, não é um cara que estava só ali nas quatro linhas ali do clube, o cara que realmente pensava o todo. Era um manager, praticamente, essa visão do macro, né? E, num ambiente tão competitivo, que as vitórias dificilmente, tirando uma goleada mais ou menos assim entre o Flamengo e o Vasco, que rolou normalmente um ou dois gols de diferença, cada coisinha dessa faz a diferença, jogador que chega um pouquinho mais cansado, então, essa administração de elenco também foi algo que eu acho que ele contribuiu bastante. Legal, coloca aí, Lucas, é o seguinte, eu particularmente, eu particularmente, não visto camisa de time, certo? Mas acho legal quem veste e tal, porém, Ceará e Fortaleza fizeram algo espetacular que são aquelas camisas mais sociais e tal, camisa bacana, eu vejo uma camisa que uma Cine usa, lindo, Voivode, eu acho uma camisa bacana, então, se liga aí, se liga aí, se liga aí, é, eu estou falando, exatamente, eu estou falando para a minha esposa, explicando aí, eu estou falando para a minha esposa que se eu posso ir com a camisa de time, claro que ela disse que não, dúvida de futebol, não, aí ela disse, não, bota uma arrumadinha, aí eu, tá bom, aí eu venho com essa e ela, ah não, tá boa, essa aí passou, né? E tá linda, quer dizer, isso eu visto, quer dizer, não visto porque ainda não ganhei, ou seja, opa, indireta aí do bem, ou seja, né? Ainda não ganhei, mas se quiserem mandar para a gente, mas está linda, cara, então assim, o Mancini no Ceará, já diria a legenda, o Mancini no Ceará tem uma camisa muito bonita que ele vai para a campo, polo também, acho massa, e essa eu não tinha visto ainda não, ficou massa também, quer dizer, tinha visto, mas não tinha me atentado, e o Voivode também tem uma massa, e eu acho bacana, o básico, como a do Daniel aí, não precisa tirar não, precisa tirar não, só mandar depois, azulzinha com logo e tal, perfeito, cara, e aí, essa ideia também para fugir das quatro linhas e alcançar o público nas mais variadas locais, nas mais variadas locais aí. O marketing aí, quem é mais familiarizado com o tema, sabe que tem os famosos P's, né? Que é o promoção, preço, os quatro P's, né? Os quatro, que já viraram oito, já já falaram oito, tem gente que é sete, enfim, tem um monte de P, e um desses é produto, né? A gente tinha, historicamente, acho que todos os clubes ali, a camisa um e a camisa dois, eventualmente a camisa três. Então, sempre nessa busca por ampliar receitas, né? Então, marketing não é só fazer ali o post engraçadinho, a ação divertida, é como a gente amplia a receita do clube. Então, a diversificação de produtos, né? Produtos tanto temáticos, quanto produtos casuais, assim, pra quem quer sair com a esposa e não irritá-la, é algo que foi uma estratégia de aumento de receita, né? E aí, também, um outro P, que é o ponto de venda, né? A praça, é uma outra estratégia que também eu julgo muito bem sucedida, então, não há shopping hoje em Fortaleza em que você não encontre uma loja do Fortaleza, uma Leão 1918, porque ela favorece muito a compra por impulso, por ocasião. Você tá passando ali, lembra que tem que comprar um presente pra alguém que torce Fortaleza, ou então lembra que saiu a camisa nova, ou vê uma promoção ali, então, a camisa e o ponto de venda, elas andam juntos aí, né? Então, pra eu ter ponto de venda, muitos, eu preciso também ter muito produto pra ofertar. E a camisa social, eu tenho essa, eu tenho camisa de botão, também devido até vindo com uma, fazem com que a gente faça com que o torcedor consuma mais Fortaleza, né? E presenteia mais Fortaleza, o turista que vem e passeia pelo shopping leve uma lembrança do Fortaleza. Contribui com a arrecadação. Contribui com a arrecadação, sim. Gente, chegamos ao final, quero que o Balacó finalize aí, Até porque, não é brincadeira, não é sério, ele precisa ir pro estádio, né, Adriano? Ele já avisou aí. Balacó, bacana. Eu queria, pra finalizar, falar um pouco sobre, envolve muito a questão do marketing, os mosaicos que a torcida do Fortaleza faz. Claro que isso parte muito de iniciativa do torcedor, tem a galera da equipe do Mosaico que ficou conhecida, mas de que forma aí o marketing pode meio que surfar nessa onda dos mosaicos, porque hoje em dia a parte dessa fama que o Fortaleza tem nacional são as festas que a torcida do Fortaleza faz no estádio, sobretudo com os mosaicos que são conhecidíssimos. A gente pode citar vários. com certeza. E hoje vai ter um bonitão também. Mas, ó, aqui a gente leva um pouco do mérito, mas eu, realmente, é a torcida, né, cara? Antes de existir marketing estruturado e tudo, a torcida já fazia os mosaicos, né? O que a gente faz é dar o apoio, não é? E também utilizar disso que muito da equipe Mosaico fez para virar a marca da gente. Então, a gente sempre diz que a gente faz a festa mais bonita do futebol brasileiro. Então, isso virou um slogan da gente, mas o mérito é muito da torcida, né? E eu acho, eu sempre brinco, cara, se a gente escutar o torcedor ou ler as redes sociais ali, a gente nem precisa criar nada, porque o torcedor é criativo demais, né, cara? Essa coisa do e-line, tudo isso vem do torcedor. Então, você precisa ser só a antena ligada para que captar esses insights aí e fazer com que isso se transforme na comunicação oficial. Por exemplo, um exemplo bem recente, a gente está fazendo agora a locução arretada, como é, Daniel? A análise regional, que era um torcedor lá, que até trabalha no clube, que fazia, e a gente achou tão bacana, cara, vamos fazer isso da maneira oficial. Então, ter essa percepção, essa sensibilidade, e não ter preconceito com o que o torcedor cria, acho que também é uma virtude que o marketing dos clubes pode ter, deve ter. Show. Cara, vamos finalizar, quero deixar um abraço para a turma que está com a gente, por exemplo, aqui a turma que já mandou mensagem, né, o Pedro Renat, muito obrigado pela audiência, Matheus Vasconcelos, ele fala, esse cara é bom, a despeito do time que torce. Já a simpatia começou aí, aí Fortaleza, gente boa. Cara, mas ó, esses elogios valem, valem muito, viu, porque você ser elogiado pelo torcedor rival, vale bastante. Verdade. Parceiro, usa tua câmera aí para compartilhar uma mensagem para os torcedores do Fortaleza que estão nos assistindo agora. Gente, quem está assistindo agora no YouTube, né, vamos para o estádio hoje. Vamos para o estádio hoje, fazer uma festa bonita, lotar, em busca do nosso tricampeonato. Não é fácil chegar em final, né, tanto é que a gente, esse começo foi muito complicado a Copa do Nordeste, então vamos lá todo mundo para mais essa decisão. Esperamos sair delas vitoriosas no domingo. Show, obrigado parceiro. Valeu, cara, era um sonho, viu, verdade. É verdade, eu falo de ser, queria muito trazer por isso. Pela tua competência, pela tua capacidade, não só por estar fazendo isso no futebol cearense, porque eu sou apaixonado, mas pela tua competência mesmo. Como eu falei, eu te acompanho antes do Fortaleza. Que legal, que legal. E, mano, tu provou isso mostrando o meu Instagram aqui, né? Então ele acompanha o meu balanço. assistiu o vídeo quando você postou. Exatamente. Valeu, grande. Mais um para a conta, que vem o 117. Não sei se eu dou um spoiler também aqui, ou não dou. Conta? É verdade, deixa o pessoal na expectativa. Isso aí, de repente o presente aparece por aí também, né? Não é, Daniel? De repente o presente chega por aí. Como eu falei no começo, esse episódio foi em homenagem ao meu papai, Padua Quintela, primeiro fã, fã número um do João Paulo Quintela, e foi top mesmo. Foi, foi brindado. Peço até perdão aqui à turma, que nós ultrapassamos o tempo, né, cara? Foi mais de uma hora e meia. Perdão, cara, prometi. Eu tô vendo ali, eu tô vendo em 93. Meu Deus. Verdade, verdade. Mas é isso, meu povo, muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa o seu legalzinho, espalha e compartilha com a torcida Tricolor, se você é Fortaleza, do Ceará, enfim, no Brasil inteiro. Nós temos muita gente do Rio de Janeiro, quando eu conversei com o Mauro Galvão, eu falei, eu falei uma coisa, Mauro, por que que o Zico era o problema daquela seleção? Aí ele foi explicar, não foi isso que ele falou, não sei o que, mas o cara disse, né, então, quem tá no Rio de Janeiro também, um forte abraço. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau. Fala, maestros. Se você gostou desse corte, então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho de notificação e também deixa o seu like para receber todas as informações dos episódios novos que a gente lança aqui no Maestros da Bola.